Vai, 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 vai Ela me chama de professor Eu te ensino de uma vez Ela me chama de professor Eu te ensino de uma vez 1, 2, 3, 4, 5, 6 Aprenda contar Eduardo Neves Eu gosto muito DJ Amorelli DJ Amorelli 1, 2, 3, 4, 5, 6 Pau na xerérepo de todo a vocês Toma. Toma. Toma Pihka! Toma Pihka! Toma Pihka! SOCO NA NGO STELA DECSA PIRAH 23 SAFADINHA! SAFADINHA! Toma Pihka! Toma Pihka! Toma Pihka! Toma Pihka! Som Pihka! SAFADINHA! SAFADINHA! ethical lesber FAZ FAS Vai Ravena Vai, vai, vai gown Vai, vai podem Vai ser toda de novo Quase, vá, ser toda de novo Quero período na CRO Faz respeito Faz respeito Faz respeito Eduardo Menz Eu faço o CID Ela率ia Toma piranha, toma pica, toma piranha Toma pica, soco na costela dessa piranha Safadinha, safadinha Toma piranha, toma pica, soco na costela Safadinha, safadinha Toma piranha, toma pica, soco na costela Safadinha, safadinha Mas em tenebroso do baile as novinhas Vai 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 Pai, 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 Pai